O atleta de saltos ornamentais do Clube Pinheiros e da seleção brasileira Jackson Rondinelli esteve na unidade Fátima da Univaz logo após o término dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Acompanhado de sua tia, professora de educação física da Univaz, Jane Oliveira, o atleta comentou sobre os desafios e os resultados nos Jogos Olímpicos. Foi excelente, eu posso dizer. A gente conseguiu a oitava colocação, uma colocação inédita para o Brasil, numa competição em tese inédita para a gente, porque a gente nunca competiu nenhum sincronizado e, além de tudo, a gente conseguiu a nossa melhor pontuação na carreira, eu e o Hugo Parise, que é a minha dupla no sincronizado. Então, de longe, foi a melhor competição que a gente já fez até hoje. O atleta esteve na instituição para ministrar uma palestra para os alunos do curso de educação física da Univaz. Jackson Rondinelli é bicampeão do Troféu Brasil, sexto colocado nos Jogos Pan-Americanos de Toronto e no Mundial Juvenil. Também ficou em 23º lugar no Mundial de Kazan. Começou a carreira no ano de 2010, durante um curso de férias nas piscinas da USP. O jovem atleta fez a inscrição em saltos ornamentais, pensando que seria um hobby, mas acabou virando profissão. Bom, o esporte sempre esteve presente desde quando eu era muito criança. Meu pai é professor de educação física na USP, minha tia é professora de educação física aqui na Univaz. E, desde então, eu sempre tive o esporte muito presente na minha vida. Mas, com certeza, o primeiro contato forte com o esporte foi eu fazendo ginástica acrobática, que, por sinal, foi minha tia que me incentivou a praticar. Não deu muito certo, eu pratiquei poucos anos só. Aí eu fiquei mais ou menos uns cinco anos parado e eu mudei de volta para São Paulo. E daí eu comecei a praticar saltos por indicação do meu pai. Eu não lembrava que tinha sido eu, mas porque ele estudava no Colégio São José e começou até o julho, se não me engano, e daí eu... E ele sempre foi muito espuleta, sempre. Quando ele era pequenininho, ele virava cambalhota na cama e falava assim, cambiotei. Então, eu falei assim, já que ele gosta tanto, então vamos colocar aí, muito ativo. Daí ele começou e ele fazia apresentações, chegou a participar de campeonatos em Santos, eu lembro que eu acompanhei. Porque, como ele morava parte do tempo com a minha mãe, acabava que nós tínhamos um contato bastante próximo. E aí, depois que ele começou a entrar e levar a sério mesmo essa coisa de saltar, é assim, é uma emoção muito grande. E eu tive o privilégio de ir lá assistir. É muita emoção e aquela coisa é muito alta. É muito assim, estranho. Ver ele, que eu troquei fraldas, pulando e virando, é um orgulho muito grande. Há mais ou menos três meses antes das Olimpíadas, eu tive um traumatismo craniano. Então, foi uma coisa bem complicada. Que eu fiquei na UTI uma semana e meia. E quando eu saí, a previsão mais tranquila do médico era de eu voltar a poder fazer algum tipo de atividade depois de três meses. E eu falei, cara, não dá. Não dá, daqui a três meses é a Olimpíada. E aí, como é que faz? Ele falou, esquece. Esquece a Olimpíada. E daí eu entrei quase em desespero, mas eu procurei uma segunda opinião. E essa segunda opinião que foi decisiva para mim, porque ele comprou a briga e falou, em um mês você volta. Beleza. Fui tratando, fui cuidando. E depois de um mês, dia 19 de maio, eu fui liberado. E no dia seguinte, dia 20 de maio, eu consegui a vaga para as Olimpíadas. E que, curiosamente, também foi o dia do meu aniversário. Então, foi um presente muito bom. Eu ter sido liberado e ter conseguido a vaga olímpica. Então, foi uma emoção muito grande. Aí, detalhe. O pai dele estava fazendo pós-doutorado na Austrália. Ainda tinha isso que, num primeiro momento, não foi contado para eles lá. Na verdade, para quase ninguém. Eu só fui contar para todo mundo. Depois. Bem depois. E aí que foi aquele... Que agora, né? O moleque está sozinho lá em Brasília. Foi, assim, bem complicado para nós. E creio que para o Jorge também, quando ele soube. Mas o Jorge soube já através de um vídeo, visualizando. É. Para amenizar a situação. Mas pensa, ele lá do outro lado do mundo. E o outro aqui na UTI. Olha, foi difícil. Por isso eu digo. É superação e determinação. É o nome e sobrenome do Jackson. Isso. Música Música A mensagem seria vai e acredita, acredita porque o esporte sem a crença não desenvolve tanto, mas eu acho que seria um ótimo momento porque a gente acabou de sair de uma olimpíada, então tem muito foco em vários esportes que muitas pessoas talvez eventualmente não conheciam. Então, eu acho que está um momento muito propício para crianças, jovens, adolescentes ingressarem num esporte. Música 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 Música